Bora lá, meu povo, que esse já é o segundo vídeo do dia com muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra você. Fortaleza e Ceará se unem por conquista inédita para o futebol cearense. E mais, rodada do Brasileirão firma o Leão no G8, mas ainda dá pra buscar o G6. Por fim, calendário do nosso tricolor de aço neste mês e projeções das próximas partidas. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papo, pudeira no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro segundo giro de notícias do dia, tá? Hoje a gente já soltou um vídeo que saiu às 5h30 da manhã. Esse agora tá saindo 15h para as 7h. Eu já faço o convite. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, cuida, vai aqui na nossa aba de vídeos que tá lá o primeiro vídeo do dia com muita informação sobre o nosso tricolor de aço. Ou então clica no cardzinho que eu vou deixar bem aqui, ó, no final deste vídeo, tá? Assiste o primeiro vídeo, deixa a tua opinião lá nos comentários que o teu feedback é sempre muito importante pra gente, tá bom? E vamos às informações deste vídeo de agora, tá? Desde a semana passada a gente tem comentado sobre aquele ponto do possível reconhecimento da CBF de título do Fortaleza da Série A do Campeonato Brasileiro. O Quintino fez um vídeo muito bacana explicando toda a situação pra você. E eu trouxe também, no último sábado, algumas informações a mais sobre o dossiê que a Federação Cearense de Futebol tem preparado. Agora eu trago novidades acerca deste assunto de uma maneira mais aprofundada pra você entender. porque Ceará e Fortaleza e também o esporte se uniram aí, tá? Pra conseguir levantar esse dossiê bem direitinho pra irem à CBF. Eu vou trazer os detalhes pra você entender de uma vez por todas o que tá acontecendo de uma maneira mais aprofundada. Vamos lá! Ceará e Fortaleza podem ter títulos nacionais reconhecidos pela CBF. Veja detalhes. A FCF trabalha na homologação das conquistas. Vamos entender com calma isso aqui, tá bom? Vamos lá! A Federação Cearense de Futebol trabalha na montagem de um dossiê para reconhecer as conquistas de Ceará e Fortaleza das Taças Norte e Nordeste de 69 e 70, respectivamente, como títulos nacionais. O Diário do Nordeste apurou que o processo está com estudo em andamento. O trabalho ocorre em paralelo com a Federação Pernambucana de Futebol. Em julho, a diretoria do Esporte, que venceu o título em 68, buscou as gestões de vovô e leão para formar uma aliança em prol da validação dos feitos e até repassou documentos para análise. No momento, Ceará e Fortaleza estudam os dados e tentam captar novas informações para definir se realmente darão início à notificação oficial do pedido para definição do título nacional. Nos bastidores, a reportagem apurou que as partes julgam que é possível, sim, existir mais elementos em pesquisa para reforçar a validação das taças. O movimento ganhou força nas últimas semanas após a CBF reconhecer o torneio Campeão dos campeões de 1937 do Atlético Mineiro como um título análogo à Série A, tornando o galo tricampeão. O evento era um regional, como o Norte e Nordeste, em que o Atlético Mineiro, então campeão mineiro, venceu os campeões Carioca, Distrito Federal, Paulista, Portuguesa, Capixaba, Rio Branco e Fluminense, Aliança de Campos, além de um time militar da Marinha, sediado no Rio de Janeiro. A ideia da Federação Cearense é recolher mais súmulas e registros históricos dos Jogos de Ceará e Fortaleza para apresentar a documentação com a FPF, desde que haja anuência dos clubes cearenses citados. Qual a base histórica? Vamos lá. O fundamento da Federação Cearense é de reparação histórica, principalmente com a chancela concedida ao Atlético Mineiro. Logo, o Norte e Nordeste podem se equiparar com a Taça Alberto Gomes Pedrosa. O DN explica a fomentação do Norte e Nordeste e o porquê de serem nacionais para Ceará e Fortaleza. Vamos lá. Cronologia defendida pela Federação Cearense para reconhecimento dos tiros. Isso aqui é muito importante, galera. Prestem atenção. Criação da Libertadores da América, prevista para 1960. Dois. Por conta disso, criou-se a Taça Brasil, em 59, para indicar o representante brasileiro. Três. A Taça Brasil durou de 59 a 68. Quatro. Paralelamente, era disputado o torneio Rio-São Paulo, competição entre dois estados. Cinco. Em 67, paralelo à Taça Brasil, a Taça Roberto Gomes Pedrosa, Rio-São Paulo, recebeu dois clubes de Minas, dois do Rio Grande do Sul e um do Paraná, somados aos cinco do Rio de Janeiro e os cinco de São Paulo virando um regional que foi elevado a título nacional. Seis. Como o calendário tinha apenas um campeonato nacional do Sudeste, em 68, realizou-se o Norte e Nordeste vencido por Esporte e o Sul-Sudeste vencido pelo extinto Grêmio Maringá. Sete. Foi cogitado o confronto desses campeões regionais, mas nunca ocorreu. Oito. O Norte e Nordeste ainda foram realizados por mais dois anos. Em 69, o Ceará foi campeão, enquanto o Fortaleza venceu em 70. Nove. Em 2010, os títulos nacionais da Taça Brasil foram oficializados como títulos nacionais, mas também foram oficializados os títulos regionais de 1967 a 1970, com exceção justamente dos torneios Norte e Nordeste. Então tá aí a cronologia bem direitinho pra você entender esse assunto de uma vez por todas e tudo indica aí que esse desdobramento pode ter uma notícia muito positiva em breve, tanto para o Ceará como também para o Fortaleza, que é o nosso principal interesse, tá? Então tá aí todos os detalhes de uma vez por todas pra vocês. Se você não entendeu, ficou faltando alguma coisa, comenta a tua opinião aqui abaixo, tá? Para muitos é algo que não deve ser levado em consideração. Para muitos também é algo que tem que ser levado sim em consideração, além de ser uma reparação histórica. E quem sabe o nosso Leão possa colocar aí mais um título nacional aqui, como esse daqui, certo? Que já tem aqui, que não tá aparecendo por causa do microfone, mas agora está aparecendo, tá? Essa estrelinha que possa ter, quem sabe, aí mais uma, né? Vamos ver se isso vai acontecer ou não, tá? Vamos acompanhar esse assunto de perto, porque se daqui para daqui a pouco a Federação Cearense terminar esse dossiê, ela vai enviar para a CBF e aí vamos aguardar o que vai acontecer com o Fortaleza, o Rival e também o Esporte, beleza? Curtiu, não curtiu? Acha que a gente tem que dar atenção para esse assunto ou não? Comenta a tua opinião aqui abaixo, que o teu feedback é muito importante para a gente, tá bom? Senhores, vamos à análise da rodada 22, porque ela acabou ontem e no vídeo anterior não deu tempo eu trazer para vocês, mas eu trago agora e também na live de mais tarde, que o link já está criado. Olha aí, jogos dessa rodada foram até certo ponto bem disputados, placares bem magros, né? Vários empates, resultados surpreendentes, o Flamengo vencendo aí o Botafogo, o Fortaleza que perdeu para o Flu, ficou ali na oitava colocação, estacionou e se consolidou aí no G8, né? O Atlético primeiro empatou com o Paranaense, não nos ultrapassou, tem um pontinho logo atrás e o Cuiabá que perdeu mais uma depois que o Davidson explicou a tática do time lá no programa do Boleiragem no Sport TV, o Cuiabá e a sua ladeira abaixo, né? Mas é o décimo colocado com 28 pontos, o São Paulo teve o seu jogo a diário da rodada, se eu não me engano é contra o Coritiba, mas ficou para o final do mês, dia 27 de setembro, depois da final da Copa do Brasil, depois do jogo do São Paulo contra o próprio Fortaleza, tá? Então alguns resultados aí beneficiaram o Fortaleza, né? Cruzeiro empatou com o Bragantino, manteve o Cruzeiro lá embaixo, o Bragantino tem 36 pontos, está 4 acima da gente, Bahia e Vasco com a 1, América e Mineiro 2 a 0 no Santos, a briga na zona de abaixamento é que está bem legal, né? Rapaz, esses Santos aí se não tomar cuidado, esse Bahia aí também se não tomar cuidado, enfim, há uma briga boa aí do décimo sexto para baixo, tá bom? O que importa é que o nosso Leão, mesmo com a derrota, se consolidou ali na oitava colocação e bom, vamos ver o que acontece, né? Se a gente tivesse vencido o Fluminense por 2 a 0, a gente poderia ter parado aí na sexta colocação, né? A gente teria ultrapassado aí o Paranaense, teríamos ultrapassado aí o próprio Fluminense, que agora é o quinto colocado com a vitória, ultrapassou o Bragantino. De toda forma, foi importante esse resultado aí para o nosso Leão se manter aí na oitava colocação. Obviamente, cada derrota foi ruim, mas permanecemos aí na mesma colocação. Na próxima rodada, tem alguns confrontos aí bem importantes que a gente tem que ficar de olho também, mas é óbvio que o nosso foco é vencer o Corinthians, chegar a 35 pontos e se aproximar cada vez mais ali do G6 da competição, que a gente não entra mais na rodada que vem, porque só podemos chegar a 35. E o Bragantino, que é o 6 colocado, tem aí 36 pontos, tá bom? Então vamos ficar de olho, torcer para que a gente consiga vencer na próxima rodada e sonhar cada vez mais aí com esse G6 da Série A do Campeonato Brasileiro, que é muito importante. E por falar em próximos jogos, deixa eu trazer para você aqui a lista, anota aí bem direitinho, tá? O Leão enfrenta o Corinthians, quinta-feira da semana que vem, no Castelão, jogo 7 da noite. Esse horário aí é que lasca, né, galera? Mas enfim, quinta-feira, dia 14, contra o Corinthians, depois, uma semana depois, joga contra o São Paulo. Como assim, PM? Uma semana depois, por que não tem jogo no fim de semana? Porque é final da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, jogo de ida entre Flamengo e São Paulo. Então a gente enfrenta o São Paulo, na outra quarta, 9h30 da noite, no Morumbi. Aí depois joga contra o Corinthians pela Sul-Americana na terça-feira, tá? Ou seja, o Leão vai ficar vários dias lá em São Paulo, né? Enfrenta o São Paulo na quarta, depois na outra terça, enfrenta o Corinthians, acho eu que o Faldores vai ficar logo, é a semana toda lá em São Paulo. Aí pega o Grêmio, certo? Numa sexta-feira, por enquanto, parece que vai ser numa sexta-feira esse jogo aí, 7h da noite, e depois pega o Corinthians em casa no jogo da volta pela Sul-Americana. Anotou tudo bem direitinho? Vamos torcer para que o nosso Leão consiga emplacar boas vitórias e quem sabe também uma classificação para a final da Sul-Americana. Bom, moçada, é isso. Segundo vídeo de hoje, hein? Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais estudos assistirem. E a gente se encontra mais tarde, às 18h15min, o link já está criado, ativa o lembrete. Não esquece de assistir o primeiro vídeo de hoje. Valeu, falou e tamo junto!